Gente, eu tô recebendo uma amiga pra almoçar esse dia frio hoje. Olha só, eu fiz um salmão. Parece complicado, mas não é. Segue meu vídeo, você vai fazer igual, muito bom. Fritar a cebola picada na manteiga. Assim que murchar, colocar o alho. Em seguida, colocar vinho branco e deixar secar. Quando secou, entrar com as folhas de espinafre e mexer até murchar. Colocar cream cheese, queijo parmesão e temperar com sal e pimenta do reino. Mexer pra incorporar, tirar do fogo e deixar esfriar. Abrir a massa folhada e colocar o pedaço cortado em cima de um papel manteiga. A posta de salmão vai no centro da massa. Temperar com sal e pimenta do reino. E cobrir toda a posta com a mistura de espinafre já fria. Depois é só envelopar com a massa, assim como mostro no vídeo. Virar para a emenda ficar pra baixo. E agora, com a ponta da faca, fazer riscos na diagonal. Pincelar com gema de ovo. E assar a 180 graus, até a massa ficar dourada. Minha amiga adorou! E eu espero que vocês também gostem. Bom apetite! Tchau, tchau! Tchau, tchau!